Era uma vez, uma sorveteria muito famosa que estava sempre lotada nos dias de calor. Na sorveteria era vendido um sorvete delicioso com sabores variados e a clientela muito bem servida. Homens, mulheres, crianças, todos faziam enormes filas, aguardando pacientemente a sua vez. Todos faziam tudo por um sorvete gostoso e super refrescante. Aninha, uma menina muito bonita e de uma família muito pobre, todos os dias passava na frente da sorveteria e ficava sonhando com o dia em que poderia entrar e comprar um sorvete. Aninha via aquelas crianças todas saindo com saborosos sorvetes na mão e ela, coitada, não tinha nem um centavo. Mas um dia, Aninha ganhou algumas moedas de uma mulher e a primeira coisa que ela fez foi correr para tal sorveteria. Aninha chegou e esperou pacientemente na fila com o dinheiro na mão. Aninha estava tão feliz que nem mesmo alguns garotos que passaram à sua frente na fila tiraram o sorriso do seu rosto. Mas quando Aninha chegou ao caixa, antes que pudesse falar qualquer coisa, um funcionário mandou que ela saísse da fila e fosse até a porta da sorveteria e lesse um cartaz que lá estava. Aninha baixou a cabeça, engoliu em seco, saiu da fila, foi até a porta e leu o cartaz bem grande. O cartaz tinha o seguinte aviso, proibido entrar descalço. Aninha olhou para os seus pés, descalços, e lágrimas rolaram pelo seu rosto. Aninha tinha na boca o gosto do sorvete não comprado e, sem saber o que fazer, virou às costas, resolvendo ir embora. Mas nesse momento, Aninha sentiu uma mão forte e grande tocando seu ombro. Era um homem alto, muito alto para o tamanho de Aninha, que era tão pequena. Aquele homem parecia um gigante. Ele tinha observado toda a cena e, sem cerimônias, tirou os sapatos, pedindo que a menina os calçasse. Aninha achou os sapatos enormes, mas a vontade de comprar o sorvete era maior. Ela ainda perguntou para o homem, mas o senhor vai ficar descalço? O homem, com um sorriso muito carinhoso no rosto, respondeu-lhe, não tem problema. Em primeiro lugar está o seu sorvete. Eu espero. Aninha, muito feliz, foi entrando pela sorveteria. Os sapatos enormes. Ela não podia nem levantar os pés, mas ergueu a cabeça e foi se arrastando, arrastando os sapatos até o caixa. Mas ela estava feliz, muito feliz. Ela conseguira comprar seu delicioso sorvete. Em seguida, ela saiu. Quando foi devolver os sapatos para aquele homem de pés grandes, Aninha se deu conta de que ele também era pobre como ela. Suas roupas estavam até mesmo rasgadas e ele tinha pés enormes. Aninha percebeu, porém, que muito maior ainda era o seu coração. Ela agradeceu e naquele dia aprendeu uma lição. Uma lição que nunca mais esqueceu. Para ajudar alguém, não é preciso ter dinheiro. Basta ter boa vontade. Moral da história Amar ao próximo é fazer a alegria de alguém, por mais insignificante que ela possa parecer. É perceber a necessidade daquela pessoa especial que muitas vezes tem os olhos tão tristes. É ouvir os soluços afogados na garganta e os pedidos que essa pessoa jamais fez. Amar ao próximo é muito fácil. Basta ter a capacidade de olhar um pouco além de si mesmo e, assim, tornar uma pessoa feliz. Basta ter a capacidade de ficar. Amar ao próximo é pé. Amém.